Oi gente, como vocês estão? Receba aí o nosso abraço, o meu abraço às turmas do primeiro ano A e do primeiro ano B. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a aula de filosofia. A nossa aula de filosofia, nós vamos rever alguns conteúdos que nós já tínhamos visto antes e nós vamos falar sobre as escolhas certas. O que são essas escolhas certas? A filosofia, ela nos ajuda a pensar, a refletir antes mesmo de tomarmos qualquer decisão de agir. E quando é que eu estou agindo certo? Eu estou tendo uma escolha certa, né? Quando eu escolho ajudar o próximo, ajudar aquele que precisa, será que eu estou fazendo uma escolha certa? E se por acaso o meu colega, ele cai, ele está precisando de ajuda e eu não faço isso, eu dou as costas para o meu colega. Será que essa escolha que eu estou fazendo, essa atitude, é uma escolha certa ou é uma escolha errada? Vocês irão realizar uma atividade que está no link, né? Que nós vamos colocar logo em seguida. Que está justamente falando sobre as escolhas certas. Quando eu decido colocar o lixo que eu estou produzindo no cesto do lixo ou eu soltar o lixo em qualquer lugar? Qual é a escolha certa? Como é que eu devo agir? Quando eu escolho brincar com o meu colega, ser amável ou eu escolho bater, fazer chorar, machucar? Então vocês vão pensar e vocês irão realizar essa atividade. Vai marcar sempre o que é certo, sempre o que é correto, o que faz bem, né? E também vocês irão encontrar outra questão que fala sobre as escolhas que as outras pessoas fazem por nós. Por exemplo, ao nascer, né? Quem é que escolhe onde você vai nascer? A sua família? Os seus pais? Em qual cidade? Em qual hospital? Ou é você? Quem é que decide? Quem é que decide? Quem é que escolhe o seu nome? Quem foi que escolheu? Foi você ou foi a sua família? Então você vai pensar com a ajuda do seu pai, da sua mãe e você vai responder essas questões, essas atividades que vão estar lá disponíveis no link, tá bom? Então essa foi a nossa aula de filosofia de hoje. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, que o Senhor abençoe e eu acredito que logo, logo isso vai passar, né? Continue aí na sua casa, não saia de casa, que nós estamos fazendo aqui o melhor pra vocês, tá bom? Tchau, até a próxima!